O vídeo mostra o momento em que David Chaves e Marcos Alexandre Assis saem de casa em Abadia de Goiás rumo à Trindade, onde seria executado o crime. Pouco tempo depois, outro amigo que tinha combinado antes de levar Marcos à cidade, chega na casa, só que atrasado. Ele até conversa pelo celular com o amigo, mas Marcos diz que já está no caminho. Em um depoimento filmado, David conta que ficou esperando Marcos na porta de um prédio e estranhou o comportamento do amigo quando Marcos Alexandre entrou de volta no carro. Ele apresentou nervosismo no final da rua. Aí foi onde eu perguntei para ele o que ele tinha feito, se ele tinha roubado. Ele falou, vira esquerda, vira esquerda, vai, 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 vai. E ele começou a colocar pressão em mim, entendeu? E confessou que matou Marcos Alexandre. Ele contou detalhes do crime. Eu estava deitado, ele veio e conseguiu colocar a mão na arma e me puxou, puxou, entendeu? Puxou a arma. E ele foi junto, eu fui junto porque eu estava firmando, eu não ia soltar. Nesse momento que houve o disparo. Marcos Alexandre não tinha carro e para cometer o crime em Trindade, região metropolitana de Goiânia, ele pediu a ajuda de dois amigos. Para disfarçar, ele disse que tinha que receber uma dívida de 34 mil reais e daria para quem o levasse uma recompensa de 4 mil. Quem o levou foi um amigo que Marcos tinha uma amizade de 7 anos, o David. O David contou à polícia que quando eles chegaram no local indicado pelo Marcos Alexandre, ele desceu, foi tranquilamente até o lugar. E passado um tempo, ele escutou um disparo de arma de fogo. Marcos Alexandre teria voltado para o carro bastante nervoso e David achou até que ele tinha cometido um assalto. Os dois, na volta de Trindade para a Abadia de Goiás, teriam discutido. E durante todo o tempo da viagem, Marcos Alexandre ameaçou o David várias vezes com a mesma arma que ele matou o Ione. Chegando em Abadia de Goiás, David alega que Marcos Alexandre apontou a arma para ele, ameaçou de morte. Nesse momento ele conseguiu tirar a arma, entraram em luta corporal e ele acabou matando o Marcos Alexandre. Essa é a terceira vez que David muda a versão. Mas agora sim, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Para a polícia, ficou claro que David não teve culpa pela morte de Ione. As pessoas que foram para o local que foram ver o que estava acontecendo, reconheceram o Marcos Alexandre, indo embora, inclusive descreveram as mesmas vestes, tudo, indo embora, atravessando a rua com uma arma na mão. Então, esse conjunto de indícios, além de ter sido ele o término recente do relacionamento, demonstra cabalmente que foi ele. David está preso preventivamente e vai responder por homicídio simples. Para fechar o inquérito, a polícia quer saber se realmente houve legítima defesa. Para isso, será feita uma reconstituição do crime. Por enquanto, a perícia só pode dizer que o calibre da arma usada para matar a Ione é o mesmo calibre usado para matar o Marcos Alexandre. Através da reprodução simulada, que ele não é obrigado a fazer, mas serve como elemento de prova, nós vamos ter uma descrição exata da cena do crime. Se realmente é compatível a legítima defesa, se teve o seduto corporal, a forma que ele atirou, todos os elementos para a gente concluir o inquérito o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.